A situação nos abrigos é tranquila aqui em Blumenau. Nós estamos na paróquia São Francisco de Assis, que abriga o maior número de pessoas. Atualmente são 67. Quem conversa com a gente é o coordenador do abrigo, seu Ademir. Seu Ademir, quem está alojado aqui? São pessoas que dão abrangência do nosso abrigo aqui do E10 da Fortaleza. Com essa metragem do rio, atualmente são atingidas as pessoas do entorno aqui da paróquia, do abrigo, que fica perto do terminal da Fortaleza. Então, no momento, é tranquila a situação aqui, porque nessa metragem de 10 até 11 metros, ainda tem pouca gente atingida. E isso dá uma certa tranquilidade do atendimento aqui no abrigo. Certo. E se o rio subir um pouco mais? Aí complica um pouco, mas o abrigo tem estrutura para muito mais pessoas. Nós estamos com 67, mas temos a possibilidade de atender toda a população do abrigo. 200, 300 pessoas, sem problema algum. O abrigo é preparado para isso. Então, quem está nos ouvindo, que é do barro da Fortaleza, que necessita ajuda do abrigo, pode dirigir aqui, que aqui tem toda a estrutura. Tá certo. Obrigada, seu Admir. Essas são algumas informações do abrigo aqui, a paróquia São Francisco de Assis. De Blumenau e de Anistuart, para a FURB TV.